Lombos de pescada em molho de tomate e espinafos. Uma deliciosa refeição, muito fácil de fazer e muito rica em proteína também. Comece por dourar os lombos de pescada numa frigideira antiadherente. Se não tem uma frigideira antiadherente como esta, veja as dicas na legenda. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione a cebola e o alho. Deixe que amoleçam. Junte o tomate, misture e deixe que o tomate também amoleça. Depois adicione os espinafos e logo que eles murchem, o creme de soja. Tempere a gosto. Eu usei pimentão doce, salsa e sal. Retique o molho com um pouco de água se achar necessário. Depois devolva à frigideira os lombos de pescada e deixe ferver mais 3 a 4 minutos. Está pronto a servir. A receita completa estará na legenda. A receita completa estará na legenda.